Antes de começar o vídeo, eu gostaria de te avisar que saiu a segunda aula do workshop Receber e Mesa Posta. Na segunda aula, eu falo sobre várias dicas e erros que as pessoas cometem na hora de montar a mesa e passei várias informações muito importantes. Então, se você gosta de montagem de mesa, mesa posta, decoração, você não pode deixar de assistir a segunda aula do workshop que tá demais. O link tá aqui na descrição do vídeo. Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que eu tô adorando fazer de lanche no final do dia. Eu até ia gravar pros stories, mas eu resolvi ligar a câmera e gravar aqui pro canal do YouTube, que é mais ou menos uma lasanha de berinjela. Mas é uma lasanha de berinjela gostosa, muito cremosa, muito saudável e que é muito fácil de ser preparada. Então, vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Os ingredientes pra preparar a receita já estão aqui. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo a lista dos ingredientes, mas é tudo bem fácil mesmo. Inclusive, eu já falei por aqui que eu gosto sempre de ter a carne moída pronta. Até no último vídeo de organizando as comidas pra semana, eu comprei a carne moída e falei isso no vídeo, que eu gosto de deixar preparada, porque a noite carne moída é uma coisa fácil, que te possibilita, assim, muitas receitas. Então, é algo que eu gosto, assim, de já ter pronto na minha casa, só pra esquentar mesmo. Porque aí você vai misturando o molho e faz um macarrão. Acho que fica bem gostoso. Então, vamos para a nossa lasanha de berinjela. Peguei a berinjela e agora eu vou partir ela em rodelas mesmo. Ou então, você pode partir nesse sentido aqui. Mas nesse sentido, eu confesso que é mais difícil. Então, eu vou partir em rodelas, bem finas. Vou agora partir o tomate. Na verdade, esse tomate eu vou fazer um molho, bem caseiro, que é uma delícia e eu adoro. Eu tô usando dois tomates. Peguei a panela aqui agora e vou fazer um refogadinho de alho com um pouquinho de azeite e vou colocar o tomate. Olha, deixei aqui no fogo baixo o molhinho e vou colocar um pouquinho de água. E vou fazer um molhinho de tomate super caseiro. Gente, esse tomate, que é aquele tomate de molho, eu adoro ter em casa, porque aí a gente consegue fazer, olha, molhinho de última hora. Fica super saudável, super nutritivo. Bom aí pra toda a família. Ainda mais pra mim, que tô grávida, né? Super nutritivo pro neném. Colocar agora um pouquinho de água pra dar o molho, né? Molho aqui, já prontinho. Só água e tomate mesmo. E agora eu vou temperar. E você pode temperar a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta-do-reino. Tempero que geralmente eu faço nas minhas receitas, mas você faz aí da forma que você gosta, se quiser colocar algumas cebolinhas. Agora que o molho já tá pronto, é hora da gente colocar a carne moída. Eu não vou colocar toda a carne moída que eu tenho, porque eu acho muito, sabe? Então eu vou colocar só um pouquinho aqui. Pessoal, agora eu estou aqui com o refratário. Ele não é muito grande, porque aqui em casa somos apenas dois, senão ficaria muita comida. E aí é a hora da gente fazer a montagem. A montagem, ela é muito simples. Você vai fazer nas camadas de molho, né? De berinjela, e a minha está aqui, e de queijo mussarela. Eu já fiz uma vez com requeijão também. Só que eu vou fazer com queijo mussarela dessa vez, porque, enfim, eu vou fazer com queijo mussarela dessa vez. Mas você pode fazer da forma que você quiser, e com requeijão também fica muito bom. Ela fica mais molhadinha, mas fica uma delícia. Eu deixei o meu forno aqui ligado. E agora eu vou colocar pra assar a nossa lasanha. Vou colocar 220 graus, tá? E o tempo, eu vou colocar aqui 20 minutos, mas esse forno é elétrico, então ele é um pouco mais rápido, tá? Olha como que ficou essa lasanha com esse gratinado, gente. Olha que delícia, 20 minutinhos certinho, e tá pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gosta de receitas assim, práticas, fáceis pro dia a dia, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão de receita, comenta também. Quem sabe eu posso voltar gravando um vídeo com uma receita indicada por você. Vai ser muito legal, e eu vou adorar. Não esqueça de curtir o vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal, uma forma que eu tenho também, né, de saber que você curte receitinhas, é muito importante pra mim. E não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito, tá bom? Em breve eu volto com mais novidades e mais vídeos. Um beijão e até mais! Hora de o quê? De comer essa delícia. Se você reproduzir essa receita na sua casa, já sabe, me conta lá no Instagram, me conta nas redes sociais. Volta aqui nesse vídeo, que eu vou adorar saber, tá bom? Até mais!